Música Olha pessoal, vou ter que catar uns mamãozinhos ali Porque já começou a madurar Vou catar com esse pegado de manga Vamos lá Olha aí Como está alto esse pé de mamão Vou tirar os mamão E vou cortar o pé Porque já está fininho lá em cima Aí tem que derrubar o pé Vamos ver se eu consigo Tirar e gravar Um saí Um eu consegui Vou cortar aqui Vou cortar aqui para me catar Agora vou pegar o outro O outro é maior Vou tentar pegar ele Caiu Rachou Olha aí Que dó Agora eu vou lá Tentar cortar o pé de mamão Eu vou cortar mais lá em cima Para ele cair Não tem espaço para ele cair grandão assim Então vou cortar ele mais lá em cima Para ele cair aos pedaços Olha lá Será que já dá Para derrubar Consegui Depois de muito sacrifício Agora cortar o resto Tem gente que faz esse Miolinho aqui Refogado Igual chuchu Eu nunca fiz não Aproveitar que eu estou com o facão Vou cortar essa folha aqui De banana Olha o tamanho que ficou Agora vou deixar ele assim Porque se cortar muito embaixo É perigoso a gente tropeçar Então vou deixar assim Agora ele vai secando Até morrer tudo Aqui tem mais um Logo logo vou ter que cortar eles Olha lá Por enquanto ele ainda está cheio de mamão Mas já está ficando fininho em cima Então logo eu vou ter que cortar ele Aqui tem dois Que já está crescendo Aqui tem mais Olha lá o outro Mamão é fácil de pegar Aqui tem um no meio da horta Que eu vou ter que tirar daqui Então é isso aí pessoal Olha aí Eu coloquei o mamão aqui Para ele madurar Como ele estava rachado Proteger né Por causa de mosquito Bicho Aí eu vou ver se ele já está maduro Olha ele já está bom Agora eu vou abrir ele Madurou Ficou bonito Como que ele ficou Agora eu vou Experimentar para ver se Se está docinho Por causa de mosquito Tchau Legenda Adriana Zanotto